Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula dessa série sensacional aqui do Matemática para Passar, que é Como Estudar Matemática para PM Ceará. Isso mesmo, hoje chegamos aqui com a parte 5. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Agora vamos lá. Galera, na hora que você for resolver a questão, eu vou te ensinar algo aqui que é muito poderoso, que é o que nós chamamos de método dos 50. Se é a primeira aula dessa série que você está vendo, você deve estar pensando assim nesse momento. Pô, Renato, a última prova da PM Ceará foi certo e errado, não foi múltipla escolha, porque você está fazendo múltipla escolha. Porque nessa série a gente está trabalhando tanto múltipla escolha quanto certo e errado com vocês, tá bom? E o que é o método dos 50? Galera, o método dos 50 é um método muito poderoso onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Por quê? 50% do problema consiste, resolver 50% do problema consiste em identificar o que ele está pedindo. Então vamos lá. Em um evento, compareceram 130 homens, sublinhei, e 208 mulheres, sublinhei, tá? A taxa percentual, a taxa percentual, já sei que o problema é de quê? Porcentagem. Olha o método dos 50 aí. É poderoso ou não é? Já sei que o problema é de porcentagem. Que representa a quantidade de homens em relação ao total de mulheres. Então ele quer o percentual de homens em relação às mulheres. Caramba, como é que eu vou fazer isso, Renato? Não é ao total de mulheres? Quantas mulheres eu tenho? 208. Então, galera, sempre. Porcentagem, você já vai pensando em fazer uma regra de 3. Nesse caso, o total são as mulheres. Então, 208 vai estar para 100%. Só que ele quer o percentual dos homens. Quantos homens eu tenho? 130 vai estar para x%. Simples assim. Show? Multiplica cruzado, por favor. 208 vezes x dá 208x. 130 vezes 100 dá 13.000. Então, x vai ser 13.000 dividido por 208. Beleza? Agora, tem que fazer essa conta. Como é que eu vou fazer essa conta, gente? Eu não vou me estressar. Por quê? Aluno MPP já olha para essa conta e já sabe que vai ter que olhar para a resposta. Por que vai ter que olhar para a resposta? Vamos ser sinceros. Aqui vai ser 1.300, né? Cara, a vida inteira você perdeu o maior tempão tentando encontrar qual número vai multiplicar ali para chegar no outro, não é verdade? E perde tempo. A partir de agora, você vai olhar para a resposta. Por quê? Esse número está lá. Na letra A, qual o primeiro número? 3. Na letra B, 1, 5, 6 e 4. Então, ali, só pode ser 1, 3, 5, 6 ou 4. Qual vai ser aqui, galera? 3 está fora, porque é 600 e pouco, tem que chegar a 1.300. 1 que não vai ser. 5 vai dar 1.000, né? Vai ser o próprio 6. Por quê? 208. Olha como isso é poderoso. 208 vezes 6, 16, 0 dá 1. 1.216. Esse é o que vai chegar mais próximo. Então, nem precisa continuar a conta. Qual a resposta? Marca o V da Vitória. 62,5. Renato, mas a conta dá isso mesmo? Dá, cara. Tem que dar. Por quê? É a 1 que começa com 6. Então, você não perde tempo. Vamos ser sinceros. Antes dessa aula, você ia ficar fazendo a conta, tentando encontrar qual número ali que ia chegar, não é verdade? Mas com isso daí que eu te ensinei, você ganha muito tempo. É isso que o método MPP faz. Faz você ganhar tempo. Show? Maravilha. Zero trauma. Vamos para a próxima. Olha, como eu falei com vocês, agora a gente vai ver uma certa e errada. Considerando os conhecimentos em matemática, julgo como certo ou errado. O triplo do dobro de 3 é um número par. Ah, Renato, está de brincadeira. Isso não caiu na prova, gente. Essa questão estava na última prova da PMC. Será? Será? Então, baixa a tua bola, porque você precisa estar em dia com a base. Porque cai na prova isso. Aqui embaixo eu botei um curso gratuito de matemática. básica para vocês. Básica para vocês. Está aqui. Só você clicar e assistir aqui no YouTube mesmo. Assista tudo para estar com a base em dia. Olha o que ele fala. O triplo do dobro de 3. Primeira coisa, o triplo do dobro de 3 é o 3, não é? Qual é o dobro? 2, o triplo, multiplica por 3. Só multiplicar. O triplo do dobro de 3. Então, triplo 3 vezes, dobro 2 vezes de 3. Aí é o 3, tudo bem? 3 vezes 2 é 6, vezes 3 dá 18. E aí, é um número par? Sim. Então, o item está certo, beleza? É um número par, nosso item está certo. Beleza? É um número par, nosso item está certo. Show? Zero trauma aí. Tranquilo. Maravilha, então. Caramba, eu não acredito que é só isso. Caiu. Então, você não pode errar essa, tá? Bora para a próxima. Outra questão tranquila, mas se você não tem essa base, você erra. Assinale a alternativa que não apresenta o número do conjunto dos racionais. Então, ele quer a alternativa que não apresenta o número do conjunto dos racionais, tá? É 2 terços. É racional. Lembra, conjunto racional é todo o número que pode ser colocado em forma de fração. A sobre B com B diferente de zero, óbvio, porque não existe divisão por zero, tá? Ou seja, são os decimais, tá bom? 0,45 é... Menos 5 é racional, é... Ué, mas você não falou que são os decimais? Mas menos 5 também faz parte. Entram os decimais. 0,1. Cara, isso daqui é um decimal. Isso é uma dízima periódica. Olha, a dízima periódica é o número racional, tá? Então, ela é o número racional. Então, quem não é o número racional é a letra E. Por que a letra E não é racional? Porque a letra E, ela é... Irracional. Porque eu sei que ela é irracional, galera. Porque eu sei que a letra E... É irracional. Porque todo número irracional é aquele decimal infinito que não se repete. Tá bom? Você pode até deixar isso anotado. Eu vou anotar isso aqui. Número irracional é todo número decimal infinito que não se repete. Vou botar aqui. Não se repete. Esse que é um número racional. Todo número decimal infinito que não se repete. Toda vez que você tiver um número decimal infinito que não se repete, ele é irracional. A dízima é um decimal infinito, só que ele... Só que ela se repete, que é o período, né? Então, sempre que está se repetindo, é uma dízima irracional. Então, quem não é racional é a letra E. Muito bom, né? Eu vou até beber uma água aqui, molhar a palavra. Vocês vão escutar um pouquinho. Ó, o garrafão que eu bebo. Ó, moleque. Eita, molei tudo, cara. Que droga que eu fiz. Ah, manda para edição. Não, não manda para edição nada, não. Só secar aqui. Molhei a mesa toda, cara. Me empolguei. Vamos lá. Deixa eu secar aqui. Tem um paninho aqui. Bora. Tem um paninho aqui. Bora. Vamos lá. Deixa eu ver se eu sequei tudo. Pano rosa. Pano da minha esposa. Eu deixo aqui para não molhar a mesa. Beleza. Esse aqui é aqui. Bora lá. Vou até beber mais um pouco. Fiquei emocionado. Escutou aí, né? Foi mal, gente. Próximo eu tiro o som. Bora lá, então. Bora. Bora seguir. Ó. Próxima questão. O que diz para a gente? Ai, meu Deus. Essa questão é trabalhosa. Jesus. Calma, amor. Vem aqui comigo. Fazer a divisória. Ó. Carlos e Alberto abriram um restaurante no qual Carlos investiu 13 mil reais. Sublinhei, ó. Carlos investiu 13 mil reais e Alberto investiu 15 mil reais. Ao final do primeiro mês de trabalho, o restaurante rendeu um lucro de 8.840. Então, rolou um lucro de 8.840 no restaurante. Após verificar esse fato, ambos decidiram investir mil reais no restaurante. O restante foi dividido entre eles em partes inversamente proporcionais, já que Carlos trabalhou mais tempo no restaurante durante esse mês. Sendo assim, após a partilha, a quantia em dinheiro que Carlos recebeu a mais que Alberto é igual a... Galera, divisão em partes inversamente proporcionais. Isso aí. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que focar é o total. O total vai ser exatamente aquilo que teve de lucro, que foi 8.840 menos 1 mil. Por quê? Desses lucros, eles investiram mil reais. Então, o total não é 8.840. O total são 7.840. Tá legal? Claro pra todo mundo. O Carlos, ele investiu 13 mil. Galera, olha pra cá. 13 mil. Você tem 13 mil do Carlos, né? Então, eu vou botar aqui. Você tem 13 mil do Carlos e 15 mil do Alberto. Cara, tira os zeros, né? Tira os zeros. Como é inversamente proporcional, galera? Sempre que você for dividir inversamente proporcional, você vai botar um número entre parênteses, tá? Aqui. Você vai botar um número entre parênteses, sempre, tá? Ah, por que botar um número entre parênteses? Só por questão de organização, tá bom? Deixa eu fazer essa divisóriazinha aqui. Fazer essa setinha bonitinha. Muda. Ah, por que eu vou botar entre parênteses? Só por questão de organização. Beleza? Questão de organização, tu bota entre parênteses, tá bom? 13 e 15. Beleza? E olha só. Sempre que for dividir inversamente, faz isso. E quando você for dividir inversamente com duas partes apenas, tem um aceite muito bom do método MPP. Você troca a ordem dos caras e bota o K. Inversamente com duas partes. Ou seja, aqui vai ficar 15K. E aqui vai ficar 13K. Mas Renato, por que isso? Porque quem tem menos, ganha mais. Quem tem mais, ganha menos, tá? Renato, eu aprendi de inverter os números. Nada contra. Pode fazer. Eu só acho que dá muita conta. Aqui é muito mais simples pra gente. Então, combinados. Inversamente com duas partes. Inverte e coloque o K. Se for 3, aí é a regra do tapa, mas é pra outra história. Outra hora esse assunto. Agora vamos fazer aqui. O total, meu povo lindo, é a soma de geral. Então, quando eu somar 15K com 13K, isso daí vai dar 7.840. Show? 15K mais 13K, 7.840. 15 mais 13 é 28K, igual a 7.840. 28 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 7.840 divididos por 28. E aí eu vou ter que fazer essa conta. Quanto dá 7.840 divididos por 28? Isso daí dá 280. Deixa eu ver se tá na frente. Não, não tá na frente não. Então, isso daí vai dar 280. Show? Fazer a divisória aqui. Agora, o que ele quer? Ele quer o quanto Carlos recebeu a mais que Alberto. Então, eu vou ter que achar o Carlos e o Alberto, né? O Carlos, qual é a parte dele? A parte do Carlos é 15K, tá? Então, a parte do Carlos vai ser 15 vezes 280. Calma aí. Isso é o que você faria. Eu vou te dar uma luz aqui. O Alberto é 13K. Ah, então ficaria 13 vezes 280. Cara, você vai ter que fazer 15 vezes 280, 13 vezes 280 pra chegar na resposta. Mas, galera, a família MPP, galera, não vai fazer assim. Ele não pediu quanto Carlos recebeu a mais que Alberto? O que é que você faz? Você faz essa sua... Você vai ter que achar o Carlos e diminuir do Alberto. Ele recebeu a mais, é isso. O que é que você faz malandramente? Ao invés de tu fazer aquela conta que eu botei ali, tu vem direto no K, ó. O Carlos recebeu 15K. Olha como fica muito mais fácil. E o Alberto recebeu 13. Então, fica 15K menos 13K. Que dá 2K. Ou seja, a minha resposta é 2K. Agora, eu venho aqui, ó. O K vale 280. Eu faço 2 vezes 280. 2 vezes 280. Isso dá 560. Morreu. 560. Zero trauma. Tá aí a minha resposta. Gabarito, letra A. Marco V da vitória, letra A. O gabarito. Zero trauma, né? Sem se estressar, sem sofrer, né? Então, bora lá. Pegaram a visão? É pra não errar, cara. Faz isso que tu não erra, eu tenho certeza. Vamos pra próxima. Ó. Para obter informação sobre a origem de seus funcionários. Identificados pelo estado em que nasceram. Uma empresa selecionou um grupo de funcionários. Após essa seleção, foi obtido o quê? Um terço das pessoas eram do estado da Bahia. Três sétimos das pessoas eram do Rio de Janeiro. Ô meu Rio de Janeiro! Um no ano eram do estado do Paraná. E o restante era do estado de Minas Gerais. Dessa forma, a fração que representa a quantidade de pessoas originárias do estado do Rio de Janeiro em relação ao outro, você vai botar nessa ordem, ou seja, é RJ sobre Bahia. É isso que ele quer, né? Ele quer a fração que representa as pessoas originárias do Rio de Janeiro em relação à Bahia. Então, RJ sobre Bahia, tá bom? E agora é só você vir aqui. Tem o RJ? RJ é 3 sétimos, ó. 3 sétimos RJ. Então, aqui em cima vai ficar 3 sétimos. Tem a Bahia, cara? Tem, ó. Bahia é 1 terço, ó. 1 terço é da Bahia. Acabou. 3 sétimos sobre 1 terço. Isso aí. Show de bola? Agora, fala comigo. Como é que eu faço isso? Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 3 sétimos vezes 1 terço. Qual é o inverso de 1 terço? 3 sobre 1, né? Sempre que você for fazer uma divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Aí, vamos lá. 3 vezes 3 é 9. 7 vezes 1 é 7. Então, isso fica 9 sétimos. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Show? 9 sétimos é a minha resposta. Beleza? Zero trauma. Tranquilo. Show de bola, então. Vamos lá. Ó, se você seguir tudo o que eu te ensinei aqui, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Rafael. Boa tarde. Eu queria agradecer a vocês pelo ótimo trabalho e dedicação. Através do trabalho de vocês, eu consegui passar no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Era um total de 15 questões na disciplina de Matemática e Racionológica, pois errei somente uma questão por falta de atenção. Consegui resolver essas questões através das dicas de vocês e do curso, que foi fundamental no decorrer da minha preparação. Que Deus ilumine sempre o trabalho de vocês e a sua família. Rafael, é um prazer saber que o curso foi bom para vocês, foi o melhor para você e pode ser para vocês também. Para você também que está me assistindo aqui, tá? O que acontece? Você tem que entender uma coisa. Você está nesse ponto aqui. Aqui está você. E você quer chegar aqui, na PM Ceará. Só que aqui você tem um caminho, que você pode fazer assim, ou lá embaixo, para chegar. Ou você pode ter uma ponte, que vai fazer você chegar mais rápido. E essa ponte é o nosso curso. É esse curso. Por quê? Como você viu com o Rafael, o curso, o que ele falou aqui? O curso foi fundamental no decorrer da preparação. O curso, ele é fundamental. Por quê? Quando você compra o curso, na real, sabe o que você está comprando? Organização. Organização. Você está comprando tempo. Por quê? Dá para estudar sozinho? Dá. Só que lá já está tudo detalhado para você. Tudo na sequência do método MPP. Suporte. Você tem suporte, aluno. Se você tiver alguma dúvida, tem um canal lá para você mandar a sua dúvida. E nós vamos responder. É isso que você está comprando. Porque, vamos ser sérios, você provavelmente foi fazer um curso presencial e teve o quê? Sei lá, 10 aulas de matemática e racionais, 15 que sejam. Você vai ver o professor 15 vezes, a sala lotada, você vai conseguir. Agora que não. Você vai ter acesso durante 180 dias. Isso dá tempo de sobra. Só para vocês terem ideia, deixa eu abrir aqui para falar com vocês sobre isso. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui quantas horas tem o nosso curso da PM Ceará. Deixa eu abrir aqui quantas horas tem o nosso curso da PM Ceará. Curso da PM Ceará. Olha, o curso tem 38 horas. Então, botar 38,56, o curso tem 39 horas. 39 horas o curso. Pô, mas eu tenho só 180 dias. É porque você quer ter a coisa para a vida inteira. Eu acredito muito assim. Quem quer ter a coisa para a vida inteira não está realmente focado na parada. Porque, olha só. Muitas vezes não está focado. Por quê? O curso tem 39 horas. Vamos fazer uma conta básica. Se você estudar uma hora por dia, em quantos dias você acaba o curso? Você acaba em 39 dias. Cara, 39 dias você acaba o curso. Agora, se o acesso ao curso são 180 dias, menos 39, sobram 141 dias para você revisar. Ah, mas não saiu o edital ainda, gente. Entendo uma coisa. Você está aprendendo um método. É um método que você não vai decorar. Você vai aprender e vai aplicar sempre. É só você estar revisando. Então, essa é a diferença. A vida inteira na escola, a gente tem essa coisa de... Ah, mas quando estiver próximo da prova, quando estiver próximo da prova, cara, você vai estar preparado, porque você está com o método bem fixo, firme. Então, é isso que você precisa. Você precisa de um método. Diferente da escola, que você vai lá e só estuda na véspera da prova. Você está com essa mentalidade ainda. Você tem que tirar essa mentalidade e entender. O estudo é contínuo e eu tenho que aprender o método. Você aprendendo esse método, você tem 141 dias para revisar, cara. Então, é tempo suficiente para vocês. Então, é isso. É isso que você ganha. Show de bola? Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica. Assiste uma aula gratuita do próprio curso, uma aula demonstrativa. Veja os casos de sucesso de alunos nossos. Também os bônus que nós preparamos para vocês. Eu tenho certeza que esse curso é a ponte para você conseguir a sua aprovação. Beleza? Minhas redes sociais estão aqui. As do Matemática para Passar é só você seguir. Siga, porque todo dia tem vídeo novo lá também. E você vai assistir. Tá bom? E aquela mensagem malandra aqui para a gente quebrar tudo. Olha a mensagem qual é. Até as torres mais altas começaram do chão. Então, até as torres mais altas começaram de onde? Do chão. E eu gosto de falar isso porque muitos alunos têm dificuldade de matemática natural. Mas eles esquecem que eles precisam da base. Aí bota... Perdão. Aí bota a culpa na escola. Que olha, eu realmente tenho... A escola tem a sua parcela de culpa porque a base é muito fraca de ensino no Brasil. Mas você pode fazer isso. Aqui no nosso canal tem um curso gratuito de matemática básica. Tá aqui na descrição. Clica e assista. Você vai recuperar a tua base. Lembra, até as torres mais altas começaram do chão. Você tem que começar de baixo da base. E esse curso é gratuito. Curso aí que cobram para você 300, 700 reais, até mil reais cobram sobre o curso. Esses cursos para vocês a gente está te dando gratuito aqui. E quem compra o nosso curso da PMCRA, o curso de nivelamento está lá que é esse. Então é isso. Você começa da base e depois vai. E é assim que o método funciona. Tá legal? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês nessa parte. Mais uma parte. Toda sexta, 19h15, tem aula da PMCRA. Eu estou te aguardando na próxima. Valeu. Um abraço. Até a próxima.